Daê! Sejam bem-vindos ao Arena News! Hoje, no nosso cenário tradicional, não no cenário do Arena News, a gente tá com um probleminha aí e tal. É, acho que é melhor gravar aqui e daí, né? É, então assim, o computador tá aqui embaixo, ele normalmente fica na mão, então eu vou abaixar de vez em quando pra dar uma lida aqui, beleza? Deus ou ele, quando ele estiver abaixado. Mas então, se você não conhece o Arena News, né, esse é o nosso programa aí que a gente traz um resumo das principais notícias que rolaram na última semana. Lembrando que se é uma notícia muito grande, a gente faz um programa especial, né, sobre essa notícia aí. Então são notícias que não valem um programa, mas que valem a pena ser comentadas. Como, por exemplo, a primeira notícia aí, a última temporada de Game of Thrones será somente em 2019. Não é certo, mas provavelmente só em 2019. Estamos só daqui dois anos aí ainda. Sim, é. A gente entende um pouco por que pode acontecer isso, porque é uma série cara, a HBO, e eles vão estar produzindo em 2018. Como aconteceu, por exemplo, com o Westworld. Eles lançaram a primeira temporada em 2016, e a segunda temporada daí só em 2018, porque em 2017 eles estavam fazendo Game of Thrones. Sim. Então talvez eles trabalhem com essa... E é melhor, cara, esse cuidado, né, pra dar uma atenção melhor aí e fazer coisas boas, né. Vão precisar muito de efeitos especiais aí, grana, pra investir tempo pra trabalhar com calma, né, você... Porque, assim, se você imagina um filme, ele... Quando ele é produzido com muito efeito especial, você tem que trabalhar com calma, né, ou investir em uma equipe muito grande, que é muita grana, né, então... Ah, e o melhor de tudo é trabalhar bem nos roteirinhos, né, cara. Sim, tudo com calma, finalizar bonito. E, assim, pra gente que é fã de Game of Thrones, é ruim que a gente vai ficar um ano aí sem. Só que é mais tempo pra gente assistir, sabe, a gente vai... Até 2019 vão ter Game of Thrones. Pra não se sentir órfão, né, muito cedo, assim, órfão da série. Mais tempo pra gente fazer teoria, pra gente viajar e conversar, então vai ser legal. Outra notícia que saiu aí também sobre o Game of Thrones, sobre aquelas séries que a HBO, né, que eles iam fazer os spin-offs, mas que, né, o diretor de programação da HBO falou que não vão ser quatro, não. Não, né, tipo assim... Só escolher, né. Só escolher, vou com calma, não acho que vai ter Game of Thrones na roda aí depois. Imagina a grana também, né, pra fazer. E, se concentrando, volta naquilo que a gente diz de fazer uma coisa de qualidade, né. É, porque eles falaram que, tipo, o padrão Game of Thrones é alto, né. Então, pra eles fazerem essa nova série de Game of Thrones, o padrão tem que ser alto também. Eles não podem fazer bosta, porque senão, né, perde a possibilidade, né. E eles falaram também que essa série só vão vir depois que acabar o Game of Thrones. Então, tipo, 2020, 2021, aí. Tem tempo ainda. Tem tempo, então não vamos nos animar tanto aí, sabe. Outra série, e que foi cancelada, Sense8. É, essa notícia aí abalou muitos, pegou de surpresa aí a galera, né. Cara, Sense8, cortada, porra. Porque era uma série da Netflix que tinha público, mas, né. Cara, né, a produção era super foda, né. Era um, quanto, 15, 17 países, sei lá, quantos países foram gravados. Então, era uma coisa que não, né. É, e a segunda temporada, ela não recebeu muito, né, boas críticas, assim, né. Então, daí, como era caro e não foi muito bem criticada, eu acho que... É, e a Netflix, ela, por exemplo, ela não tem uma ligação direta da audiência de uma série específica com ela ser produzida novamente. A Netflix, porque, por exemplo, a HBO, o Game of Thrones vende bastante, então eles conseguem bastante anúncios, eles conseguem bastante produtos, né. Então, é uma série que, quanto mais a audiência, melhor financeiramente é pra HBO. Mas a Netflix, ela tem uma audiência, tipo, entre todas as séries, como eles mesmos falam. Então, assim, beleza, ela pode ter dado uma boa audiência, mas quanto isso vai transformar em dinheiro pra eles? Quantos inscritos, inscritos, assinantes, né, vão ter a Netflix? Então, eles têm um cálculo um pouco diferente. Que, inclusive, um dos criadores aí da Netflix também falou que ele gostaria de cancelar mais séries. E essa é outra notícia também, né, que logo saiu, foi justamente por esse motivo, né, cara. Porra, eles produzem tanta coisa, saca? E é tão bom que, tipo, a taxa de cancelamento deles é muito pequena. E isso, financeiramente, acaba tornando as séries inviáveis, né. Porque outras séries, falando de TV, né, aberta, toda hora tem série cancelada. Sim, toda hora. E é difícil você não ver isso. Porque, por exemplo, quando eles citaram o 13 Reasons Why, que era uma série que, beleza, eles investiram e tal. Mas eles não esperavam tanta repercussão. E agora é uma série que eles não podem cancelar, né. Pois é. Então, fica... eles ficam meio presos. Então, eles estão tomando um pouco... Mas, pela vontade desse cara aí, logo alguma outra pode rodar também, né, cara. É, eles estão tomando coragem. Não, vamos cancelar mesmo porque tá ficando muito caro, né, produzir e tal. Uma hora ou outra isso ia chegar. É, então, é, né, a gente tem que entender também. E uma coisa que está sendo produzida, baixo orçamento, né, mas que é produzida pelos fãs, né, é o filme aí do Voldemort, né, pra galera que gosta de Harry Potter, né, ele vai contar um pouco do surgimento aí, né, e tal. Foi um fã-filme ali, né, que... É, é, são os fãs que estão... Que ronfei e receberam o aval da Warner. Isso, isso é legal. A Warner falou, beleza, vocês podem produzir o filme, porque eles tinham lançado o trailer, né, e tal. E bem produzido, né, pra você ver que é um trailer, né, ficou legal, assim. Os bruxinhos ali se empenharam, né, no trailerzinho. É verdade. Eu não sou fã de Harry Potter. Pra mim, não. Percy Jackson é o melhor. Ih, polêmica. Mas aí, o Piero gosta bastante, né, ele não tá aqui hoje pra poder comentar, pra defender o Harry Potter. Mas, assim, foi uma produção de uns fãs que, pô, tá bem feito, né, bem legal. E a pegada do Harry Potter, eles não precisam necessariamente bons efeitos, né, apesar de precisar de efeitos. Mas, assim, eles têm que ter uma história, né, bem legal, bem contada, que a gente consegue ver isso, né, nos filmes aí, na história de Harry Potter. E a Warner falando, beleza, vocês podem fazer, sem fins lucrativos, né, mas vocês podem fazer e... Aí, pô, olha, com as costas quentes. É, aí, pô. Próxima notícia aqui. Assassinato no Expresso do Oriente, um trailer. Da Agatha Christie, né, vem do livro dela. E, cara, aparece aí, né, o Johnny Depp, uma galera... Era um elenco, um elenco, foda. Se você, você já jogou detetive? Não, nunca joguei, cara, mas sei do que você sabe. É isso aí mesmo. É. Estão lá num expresso, né, num trem. Sim. Morreu alguém. E agora, quem é? Quem é, né? Tem o doutor, tem a criada, tem a não sei o que. A governante, a princesa, a não sei o que, o morto, né, todo mundo ali. Sim. E um detetive, tipo... Eu sou o melhor detetive do mundo. É, que ele fala, assim. E tá legal o clima, assim, eu achei o clima parecido bem com o jogo, né, e tal, e você vai ficar analisando ali, né, quem morreu, quem matou ali e tal, eu achei que ficou... Tomara que seja bem executado. É, e como tem atores bem famosos, eu acho que esse filme vai dar um resultado bacana aí pra galera, de bilheteria, né. Olha, falando em grana também, talvez um que precisa investir, né. É, que já estão investindo, né, nesse universo aí, que é o universo dos monstros, né. Isso, temos a múmia aí, que vai estrear, né, essa semana, e a Universal quer a Angelina Jolie no papel da noiva do Frankenstein. A noiva do Frankenstein, né, que a gente sabe que o Javier Bardem lá é pra ser o monstro ou o Frankenstein, não sei. É, é o monstro. É o monstro, tá, né, o monstro, né, a criação do Frankenstein. E a Angelina Jolie pra ser a noiva do Frankenstein. Então, cara, onde vai dar isso, sabemos que no bolso vai pegar, né. É, e a gente já tem todo esse universo. Se você não sabe muito bem aí o que vai acontecer no universo, relaxa aí que essa semana vai sair um vídeo que a gente vai estar explicando melhor sobre esse universo, dos monstros aí. Mas já tem Johnny Depp, Tom Cruise, Russell Crowe. Então, é, são os atores bons, de peso, né, também. Então, agora a Angelina Jolie entrará na parada aí, ó, é interessante isso aí. Interessante, né, e também isso aí. É, cara, a gente fala. Falar nisso aqui, quem que tá jogando, rasgando dinheiro aí? Ah, o Vin Diesel, o Vin Diesel tá lá, por isso que ele faz aqueles vídeos dançando. Velozes e Furiosos 8 foi o sexto filme da história, sétimo filme, né, porque já tinham seis filmes, ele era o sétimo, filme da história a alcançar um bilhão de dólares na bilheteria fora dos Estados Unidos. Caralho, velho. Sim, juntei. Puta que pariu. E um que já tinha alcançado isso era o Velozes e Furiosos 7. Sim. Cara, esse cara tá, sério, rindo à toa, velho. Tipo, ele nem se esforça mais pra fazer esses filmes, porque sabe que vai ter esse... Ele bota, não, o que a gente pode fazer? Ele fica pensando, né, o que a gente pode fazer? Vamos pro espaço. Vamos, então vamos. Vamos fazer o filme que é mais um bilhão garantido. Só que ele deve colocar uma exigência assim. Exigência, assim. Vamos pro espaço, beleza, mas eu que vou dominar a galáxia. Porque eu sou produtor, Toretto ganha tudo. Toretto é o cara. Vai, meu exagero. Não importa. Toretto vai tomar tiro, não importa. Ele vai ganhar e vai ganhar dinheiro. Não importa. Ele tem que fazer tudo e ele é o cara. Cara, daí a gente fica pensando, é você que financia essa merda. É você que dá um bilhão pra ele. Cara, isso mostra, né, o que a galera gosta de ver nos cinemas. Tipo, o que ela já conhece. É, tipo, Piratas do Caribe. Cenas grandiosas. A Bela e a Fera também teve, né, uma renda boa aqui nos cinemas. Que história, né, que a gente já conhece. É, que não se importam com exageros, né. Querem diversão, querem explosão, jogam explosão na minha cara aí. É isso. Os caras conseguiram um bilhão só fora dos Estados Unidos. Um bilhão e meio? Quanto que é que é? Não, um bilhão e duzentos e vinte milhões. Cara. Já no total. Que ainda está atrás do Velocity 7 conseguir um bilhão e meio. É, sim, sim. É, é isso aí. Sad but true, kids. Um filme é uma notícia. Essa é uma notícia bem rapidinha. É, só pra gente... Só pra gente pirar um pouquinho. Porque a gente gosta. É, exato, exato. É o filme do Uncharted, do jogo, sabe? Conhece? Sim, pois é. O Tom Holland, né, foi aí escalado como Nathan Drake, mais jovem, né. É, vai contar uma história mais... É, antes ali dos jogos, né. Não aquela parte que aparece ele adolescente no 3 lá, mas sim, mais jovem. Depois daquele e antes dos jogos. E daí, Tom Holland falou aí que gostaria, como o Sully, que é o tutor aí do Nathan Drake, o Chris Pratt ou o Jake Gyllenhaal. Não consigo ainda ver, sabe? Eu vejo o Chris Pratt como Nathan Drake e não como Sully. Olha, cara, ele tem um humor ácido como o Sully, sim, talvez funcionasse. Mas eu não escolheria os dois, não. É que, talvez, a gente precisa ver ele de bigode. É. Vai ver ele de bigode, enfim. É que o Sully, ele tem uma cara já de tiozão mesmo. Sim, mesmo ele mais novo, ele é mais velho, né. Sim, exatamente. Ele tem já ali uns 45, quase 50 ali, né. E aí, depois ele fica bem grisalhão, né. Então, ele já é, já tinha uma certa idade que eu não vejo o Jake Gyllenhaal Kahn fazendo esse papel, né. Um cara, que nem a gente estava pensando aqui depois, que a gente até falou do Universo dos Monstros, o cara que fez o Drácula e que estava no Velozes e Furiosos também, né. Sim, o Luke Evans. Luke Evans. Até a gente foi, fui dar uma pesquisada numa imagem e falei, se colocar ele de bigode. Já estava lá. Já estava na falta dele de bigode, assim. Poderia funcionar, cara, né. Temos que testar ele nessa questão desse humor ácido, dessa malandragem do Sully. É, porque ele tem a cara mais de vilão do que ela, né. Então, não sei se ele teria essa... Essa arte mãe, né. É, visualmente talvez funcionasse, mas não sei. O que eu acho é que o Sully é tão importante quanto o Nathan Drake. Então, tem que ter realmente um cuidado. Se fosse o Chris Pratt ou o Jake Gyllenhaal, gosta dos dois atores, sabe. E ia curtir, só que não seriam minhas escolhas, assim. Sei lá, até o Downey Jr. Ele coloca ele de bigode e vai. É, de repente também, né. Mas aí ficaria muito... É tipo o Homem-Aranha. É, verdade, Carol. Eu ia ficar tudo voltado ensinando ele, o Tudor. Verdade, verdade. É, talvez não... Não, eu ia ficar muito na cara, né. Melhor não, né. Não tinha pensado nisso. Star Wars. Vamos falar de Star Wars? Vamos falar um pouquinho, um polêmico. Os últimos Jedi, né, que não tinham uma história plagenada. Plagenada. Planejada. Planejada, né, pra fazer esse filme. Quando eles fizeram o set, eles... Ah, o que vocês já imaginavam? Doito, quanto que já tava preparado? Os caras falaram, não. Não tinha nada. Não sabia o que ia fazer. Diferente dos antigos, né, que tava tudo escrito, a trilogia. Esse daí, cara... Escrito mais ou menos também, né. Porque teve, tipo assim, no primeiro... É... Ali teve o beijo dos irmãos, e depois... Ah, é, é, é. Eles também não sabiam muito bem o que estavam fazendo, né. Então, agora a história se repete. É, então, acho que se... Se tá se repetindo e vai fazer o mesmo sucesso que... Que antes, né, até vale. Mas, cara, que cheira muito a... É, tipo assim, eles parecem que chegaram com a ideia do... Ó, vamos fazer o episódio 7? Vamos. Como é que vamos fazer? Vamos fazer igual o 4? É. Vamos jogar ali, não, não. E vamos, só tá, só. Esse reboot, remake, continuação e tal. Ah, mas e depois? Não, não. Depois a gente vê. A gente dá um jeito. A gente vai ver. A gente vai ver. A gente vai ver. Isso, né. Soou um pouco disso, assim, né. E que... O Star Wars 7, a gente sabe... Sabe que tem muita gente que gosta, mas que a gente... Beleza, é legal, mas depois, né. É, eu já não sou muito fan do 7 aí. É, eu também. O que eu falo, quando eu assisti o 7, eu gostei. Achei legal. Mas depois a gente fica pensando e... É, gostei mais do Rogue One. Ah, o Rogue One, é. Realmente eu achei, né. Mas... É, mas é isso aí, então, né. Essas foram as principais notícias. Teve muita notícia aí. Como a gente falou, as maiores acabam ganhando programa aí durante a semana. E as menores que... Ah, saiu uma foto, saiu não sei o que. Canha aqui daí, né. É. E tal. Então, beleza. Ficamos por aqui. É, se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like. Beleza? Se você tem alguma notícia que você vai vendo durante a semana e queira que a gente comente aqui, manda o link pra gente. E se dessas notícias que a gente falou, você acha que alguma merece um cuidado mais pra gente falar melhor sobre também, deixa aí nos comentários que de repente a gente prepara um programa aí especial pra você. Beleza? Se inscreva no canal, curta o vídeo e siga a gente nas redes sociais. Até a próxima semana, então. Falou. Tchau.